Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve seu balanço divulgado agora nessa segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, o balanço do terceiro trimestre. Estamos falando aqui da Irani, papel e embalagens SA, Irani tradicional, empresa lá de Santa Catarina, que tem uma história maravilhosa, uma história bonita, que inclusive já foi retratada aqui pelo canal. E a Irani foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Alain Ferreira, grande Alain, que bom ter você conosco, é sempre um prazer contar com a sua presença aqui junto conosco, Alain, um forte abraço para você. Bem como também quem sugeriu foi o Vinícius, ô Vinícius, que honra ter você conosco aqui, Vinícius, seja sempre bem-vindo. E também quem sugeriu, sabe quem foi? O Keops de Souza Martins, o Keops de Souza Martins, que também já participou dos nossos cursos, sempre está junto conosco aqui no canal, a quem também agradeço imensamente, mando um grande abraço não só para você, para toda a sua família aí, Keops, muito legal ter você conosco, mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafe e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Como eu falei para vocês aí, a Irani já teve a sua história retratada aqui no canal, e aí o que nós vamos fazer? Só vamos deixar aqui no final do vídeo o link de acesso caso você queira acompanhar a história, e ó, e vale a pena acompanhar a história, que é uma história linda, uma história que começa ali de um, praticamente de um desbravador que vai para Santa Catarina e monta uma indústria de celulose e papel em Santa Catarina, onde não havia nada, a estrada, eles que tiveram que construir, toda a estrutura, eles tiveram que construir no meio do nada, e aí se transforma na Irani, papel e embalagens S.A. E, inclusive, até tem uma história muito engraçada, que é a Irani, ela vem justamente da vinícola rio-grandense, que foi um processo de diversificação, isso lá no final dos anos 30, aproximadamente, lá, quando eles resolveram diversificar as suas atividades, e aí surge a Irani. Mas, enfim, toda essa história você vai acompanhar aqui no final do vídeo, a gente vai deixar o link para você poder acompanhar toda essa história e com certeza irá adorar a história dessa empresa, até porque todas as empresas, de uma forma geral, elas têm uma história muito interessante de empreendedorismo, de começar do nada, e aí por isso que é muito desagradável quando alguém olha para uma empresa e fala assim, ah, mas eles tiveram sorte, não é sorte, uma empresa se constrói com competência, uma empresa se constrói com gestão. O fator sorte e azar, às vezes até pode aparecer, mas se houver competência, tudo isso é transformado em resultados, e é o caso da Irani. Mas, o que nós nos procuramos no vídeo de hoje é justamente trazer o balanço agora do terceiro trimestre e fazer todo o processo de comparação, até porque, através do processo de comparação, que é a análise de balanços, através também dos seus indicadores, nós conseguimos identificar se uma empresa está vindo bem ou não, se vale a pena, se não vale a pena investir naquela empresa, de acordo com os resultados que ela vem apresentando ao longo da sua existência. E, para tanto, trouxemos aqui para vocês, além do balanço agora do dia 30 de setembro de 2023, trazemos também para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021, 2022 e agora de setembro. E aí, através dos números, nós vamos fazer toda uma interpretação de como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então, para entendermos como que foi esses três trimestres aqui da Irani, desse ano de 2023, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Irani Papel Embalagem S.A. E, como eu falei para vocês, trouxe aqui o balanço do dia 30 de setembro de 2023 e, naturalmente, para poder fazer toda a análise e a interpretação, vamos fazer todo o processo de comparação com exercícios anteriores. E, começando desde o ano de 2019, para termos uma base histórica um pouquinho maior, que nos permite ter uma visualização melhor da empresa, lá em 2019, a Irani era uma empresa de R$ 1 bilhão e 579 milhões. E grande parte desse valor estava aqui, no imobilizado. O que são imobilizados dentro de uma empresa? Máquinas, equipamentos, todas as instalações, a fábrica, móveis, o tecido, os computadores, enfim, todo o capital fixo empregado dentro da empresa, justamente para a produção e para a geração de receita e de resultados. E, na parte de cima, aqui do balanço, na parte do ativo, nós temos o ativo circulante. E o ativo circulante vem a ser, justamente, o capital de giro. Os recursos que a empresa usa no seu dia a dia para poder gerar essa receita e poder gerar seus resultados. E, lá em 2019, o ativo circulante totalizava R$ 503 milhões, sendo que R$ 109 milhões era dinheiro em caixa, banca, aplicação, R$ 162 milhões em contos receber e os estoques totalizavam R$ 76 milhões. Já nos outros créditos, a maior parte desse valor aqui trata-se de impostos a recuperar. Já no ano de 2020, a Irani pula para R$ 1 bilhão e 814 milhões. E, nesse ano, o que nós temos? Um aumento no capital de giro, que agora totaliza R$ 771 milhões. E, ao totalizar R$ 771 milhões, aumenta o volume de caixa, que foi para R$ 346 milhões. R$ 202 passa a ser, agora, o contos a receber. E o estoque aqui, praticamente, estável, com R$ 73 milhões. Entrando em 2021, a empresa dá um salto, vai para R$ 2.365 milhões. E, aí, nós temos o quê? Todos os investimentos feitos no processo, na plataforma Gaia, que é um projeto de ampliação da capacidade de produção da empresa. E também temos um aumento aqui no capital de giro, que agora fecha com R$ 958 milhões. O valor em caixa passou a ser agora de R$ 506 milhões, o contos a receber R$ 255 milhões e os estoques aumentaram para R$ 123 milhões. Já em 2022, a empresa dá um salto, ela vai para R$ 3.515 milhões. E, nesse processo aqui, nós temos o quê? Mais investimentos, justamente, na plataforma Gaia. A empresa vem fazendo mais investimentos, justamente, para aumentar sua capacidade de produção. E o capital de giro também pula para R$ 1.505 bilhão, sendo que, em caixa, olha só, em caixa, a empresa fecha agora com R$ 1.049 bilhão em dinheiro. Caixa, banca e aplicação. R$ 258 milhões é a posição do conto a receber e os estoques R$ 133 milhões. Já nove meses depois, agora em setembro, a empresa fecha com R$ 3.473 bilhões. Uma pequena queda aqui em relação a 2022. E aí nós temos essa redução apresentada, justamente, no ativo circulante, que fechou agora com R$ 1.153 bilhão. Reduziu o volume de dinheiro em caixa para R$ 538 milhões. Aqui, praticamente, estável, o conto a receber, com R$ 268 milhões. E os estoques fechando com R$ 119 milhões. Naturalmente, que todo esse crescimento que você vai observando aqui no ativo, da onde que vem esse crescimento? Ele vem, justamente, de recursos que a empresa busca através de capital próprio ou através de capital de terceiros. E aí nós vamos observar aqui no passivo, que ele é dividido em dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante e endividamento total, que lá em 2019 era de R$ 1.243 bilhão. A dívida correspondia a 78,7% de todo o patrimônio da empresa. A maior parte aqui no longo prazo. Já no ano seguinte, em 2020, há uma redução na dívida que cai para R$ 1,27 bilhão. E o peso da dívida agora passa a ser de 56,7%. Passa um ano, em 2021, o endividamento sobe para R$ 1,407 bilhão, com 59,5%. E agora, no ano de 2022, a dívida pula para R$ 2,3 bilhões. O peso da dívida agora é de 68%. Portanto, quando nós olhamos esse crescimento todo que a empresa vem apresentando aqui, os recursos, eles vêm em grande parte através da utilização de capital de terceiros, principalmente de financiamentos de longo prazo que a empresa buscou para fazer ampliação da plataforma Gaia. E com isso, a dívida fecha 2022 com 68%. Passa nove meses, agora em setembro, a dívida recua para R$ 2,182 milhões, com 62,8%. É o tamanho da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. Portanto, a dívida vem com 78, cai para 56, sobe para 59, sobe para 68 e agora recua para 62,8%. Naturalmente que todo esse crescimento da estrutura, de funcionamento da empresa, ele tem que se traduzir em resultados. E os resultados são observados aqui, pela demonstração de resultados do exercício. Que lá em 2019, a empresa fecha com R$ 898 milhões de faturamento, em 2021 R$ 1,29 bilhão, em 2021 R$ 1,605 bilhão e em 2022 R$ 1,686 bilhão. Nesses nove primeiros meses do ano de 2023, já acumula R$ 1,2 bilhão de faturamento, o que também nos dá uma projeção de um faturamento em linha com os exercícios anteriores, na faixa de R$ 1,6 bilhão. Então, praticamente mantendo uma estabilidade de faturamento desde 2021. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que lá em 2019 a empresa fecha com lucro de R$ 26 milhões, porém ela registra resultado de operações descontinuadas, venda de ativos, ativos que foram postos à venda ou desativados e aí consequentemente geraram um resultado negativo de R$ 106 milhões, fazendo com que lá em 2019 a empresa apresentasse um prejuízo de R$ 79 milhões. Porém em 2020, aí ela já revete e passa a ter um lucro de R$ 92 milhões. Em 2021, R$ 285 milhões o lucro. Em 2022, mesmo com essa estabilidade, praticamente uma estabilidade que no faturamento, o lucro disparou para R$ 378 milhões. E esse ano mesmo, projetando uma estabilidade no faturamento, o lucro acumulado até setembro é de R$ 376 milhões, o que também nos dá uma projeção de pelo menos uns R$ 480 a R$ 500 milhões de lucro para 2023. É claro que também temos que destacar que aqui dentro dessa formação do resultado, nós tivemos aqui até setembro, a empresa registra dentro lá das despesas e receitas operacionais, um resultado positivo de R$ 67 milhões através das chamadas outras receitas operacionais, que por sinal não estão discriminadas nas notas explicativas, razão pela qual não tenho condição de explicar de onde vieram essas outras receitas operacionais, visto não estar claro dentro das notas explicativas. Mas, olhando agora a situação financeira da Irani até o mês de setembro, ela fecha da seguinte forma. A liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ela sai lá com R$ 0,60 em 2019, sobe para R$ 0,96, recua para R$ 0,87, recua para R$ 0,81 e mais uma pequena queda fechando em R$ 0,77. Para cada R$ 1,00 de dívida que venha sendo curto, médio e longo prazo, a Irani dispõe de apenas R$ 0,77. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo seu endividamento. Porém, como a grande parte da dívida é de longo prazo, nós vamos olhar agora o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente, que mede o dia a dia. E ali nós vamos observar se a empresa vem passando a preto financeiro ou não. A liquidez corrente, ela começa com R$ 1,17 lá em 2019, sobe para R$ 2,78 e permanece estável em R$ 2,78 entre 2020 e 2021, recua para R$ 2,61 e 2022 e agora esse ano ela dispara para R$ 3,91. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a Irani dispõe de R$ 3,91. Paga, sobra, sobra bastante, uma situação financeira extremamente confortável da Irani. Já o endividamento, nesse quadro que eu trago para vocês aqui, temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Irani, que sai com R$ 78,7, cai para R$ 56,7, sobe para R$ 59,5, sobe para R$ 68 e agora em setembro recua para R$ 62,8. De tudo que a Irani tem, ela deve R$ 62,8%. Nesse quadro aqui eu trago também alguns indicadores relacionados à rentabilidade e aí começando ali pela margem líquida, que é o primeiro gráfico à esquerda, mostra, começa com o resultado negativo ali na margem líquida, 8,86% em função do quê? Daquele prejuízo que vimos há pouco ali na DRE. Então em relação a tudo aquilo que ela gerou de receita, ela acabou perdendo 8,8%. Já em 2020, através do lucro gerado, a empresa fechou com uma margem de 9%. Em 2021, 17,8%. Em 2022, 22,4%. E esse ano vem trabalhando até setembro com uma margem de 31,2%. Então, uma margem que ela vem numa crescente ao longo de todos esses exercícios. naturalmente que toda essa margem é calculada com base no lucro em relação à venda. E aí nós temos a rentabilidade do ativo, que é o lucro em relação ao que foi investido. Lá no ano de 2019, em função do prejuízo, essa rentabilidade fecha negativo em 5%, reverte em 2020 para 5% positivo quando da existência do lucro. Já em 2021, essa rentabilidade fecha com 12,1% e em 2022, 10,8%. Então, em relação a tudo que foi investido, a empresa ganhou 10,8%. O terceiro gráfico ali, a rentabilidade do PR, trata dos acionistas. Quem tinha as ações da Irani, lá no ano de 2019, perderam 23,6%, até em função do prejuízo. Já no ano de 2020, com o retorno do lucro, os acionistas tiveram um ganho de 11,8%, em 2021, 29,8%, e agora em 2022, 33,6%. Já falando em acionistas, trago para vocês também esses números aqui relacionados às ações da Irani. Uma ação vale R$ 5,20 com base no que tem dentro do patrimônio da empresa. Para você comprar uma ação da Irani, você vai pagar, na data em que foi gravado esse vídeo aqui, R$ 11,16. Então, reparem que o valor de mercado dela é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 2,15. Quer dizer, as ações da Irani são vendidas com ágio de 115%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,00 por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 17,92%. Portanto, ao comprar as ações hoje, a R$ 11,16, e a empresa mantendo o volume de lucros que ela vem gerando, os acionistas terão um ganho de 17,92%. Nesse ano de 2023, a Irani já distribuiu a título de dividendos R$ 0,76. E a relação preço barra lucro, 5,58, quer dizer o quê? Praticamente 5 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free Float, 42,07% das ações circulam livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag-along da Irani é de 100%. Isso quer dizer que, se a Irani fosse vendida, seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Encerro também os gráficos aqui com esse índice do comportamento das ações da Irani nos últimos cinco anos, estreia do lado Google. Lá em 2018, uma ação da Irani valia, era vendida a R$ 3,08. E praticamente ela ficou estável durante o ano de 2019 até 2019, caindo ali para R$ 2,50. Aí ela tem um pico ali logo na metade de 2019, volta ao seu normal com R$ 2,80, R$ 3,00. E a partir de 2020, ela começa todo o processo de crescimento, tanto que entra em 2021, valendo R$ 5,60. Em 2021, ela tem mais um pico, chega batendo em R$ 9,18. Aí depois ela recua, volta a trabalhar numa estabilidade entre R$ 6,00 e R$ 7,00 durante 2022. E da metade de 2022 para frente, ela começa todo um processo de crescimento, culminando agora em 2023, com o seu valor mais alto, R$ 12,67. Isso ocorrido agora no mês de setembro de 2023. E a partir de então, as ações acabaram tendo ali uma queda, fechando ali entre R$ 11,10, R$ 11,20 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Irani tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Irani Papel Embalagens SA. Tá então, mais uma empresa analisada, a Irani Papel Embalagens SA, uma empresa fantástica, uma empresa maravilhosa aí, e que como eu falei para vocês, tem uma história linda aqui, inclusive, repetindo mais uma vez, no final do vídeo tem o link de um vídeo antigo nosso, de um vídeo anterior, onde nós contamos toda a história e vale a pena você clicar e assistir um pouquinho da história dessa empresa. Com certeza você irá adorar, irá se impressionar com o empreendedorismo da Irani Papel Embalagens SA. E aí, naturalmente, trouxemos para vocês aí toda a parte de análise de balanços para entender como é que vem sendo o desempenho da empresa. E aí muita gente fala, ah, nossa, mas analisar é muito complexo. Não é, é muito simples. E você pode aprender fazer fazer análise de balanços através dos nossos cursos lá da plataforma Hotmart. Tanto o curso de análise de balanços, como o curso também de evaluation. Basta clicar no link que está aqui na descrição, o link de acesso à plataforma Hotmart, e de uma forma muito rápida, simples, didática, você vai conseguir aprender também, pelo menos a base da interpretação das demonstrações contábeis. E o custo muito baixinho. Caso também queira fazer o curso presencial, aqui junto, comigo, durante três horas, estaremos juntos no dia 17 de novembro, falando sobre evaluation, das 19 às 22 horas. E para participar é fácil, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, e nós já encaminhamos também a ficha de inscrição e deixamos já uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas. E você não pode perder essa oportunidade por apenas 40 reais, com direito ao material de apoio, e aí naturalmente estaremos juntos aqui por três horas, falando sobre o evaluation, esclarecendo também todas as dúvidas que porventura possam existir. E para que serve o evaluation? Ah, então deixa eu te contar. O evaluation serve justamente para determinar quanto que de fato vale uma empresa, e ao sabermos quanto que de fato vale uma empresa, nós vamos saber se o valor da ação naquele momento está caro ou se está barato para poder fazer investimentos. Então nós temos que ver qual é o melhor momento de entrar, e é justamente quando a ação ainda estiver mais barata em relação ao que de fato vale a empresa. E aí temos também o evaluation feito por múltiplos, onde fazemos a comparação com outras empresas, e também a determinação do valor intrínseco de uma ação, baseado em Graham, para você saber daí quanto que de fato vale uma ação. E tudo isso aí você pode aprender também de uma forma muito simples, rápida e didática. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade, estarei esperando vocês no dia 17 de novembro. Dito isso, bons investimentos para vocês! Dito isso, bons investimentos para vocês!